Nada melhor do que começar bem o dia com um belo café da manhã. E pra deixar o café da manhã da minha família ainda mais gostoso, tem uma bebida que não falta à mesa, que é o iogurte de morango caseiro. Esta é a minha receita de hoje. É uma bebida deliciosa, cremosa, bem caseira, não precisa ser feito na iogurteira. Eu fiz com o sabor de morango, mas você pode fazer com o sabor que você preferir. E tem um rendimento excelente. É porque aqui em casa é assim. A família é grande, então tem que render bem. Pra começar, vamos aquecer 250ml de água. E vamos dissolver a gelatina em pó no sabor de morango. Aí você vai misturar até a gelatina dissolver bem. E vamos deixar aqui do ladinho reservado. É a gelatina que vai saborizar o iogurte. Viu só como fica fácil? Você vai poder fazer um sabor diferente a cada semana. Pode fazer de pêssego, de uva, de goiaba. Agora vamos aquecer o leite. Aqui eu estou usando o leite pra ser usado tipo A, aquele de saquinho. Se você quiser pode fazer aqui tipo longa vida, de caixinha também que está valendo. É importante ficar de olho na temperatura do leite. Eu vou usar no termômetro culinário. E o leite tem que estar por volta de 45 graus. Se você não tiver o termômetro culinário, você pode fazer o teste com o dedo. Você vai colocar a pontinha do seu dedo em um pouquinho do leite. E vai deixar ele por uns 10 segundos. Se estiver suportável, é sinal de que a temperatura já está ideal. E o seu leite já está pronto pra ser usado. Aí vamos retirar o leite do fogo e acrescentar o leite em pó, o açúcar refinado. Agora se você quiser fazer na linha diet, você pode substituir por adoçante culinário. Tudo na mesma proporção. E ainda se você gostar de um iogurte mais doce, você pode colocar um pouquinho mais de açúcar. Depois, junte o equivalente a um copo de iogurte natural e a gelatina que nós já dissolvemos. Aí você vai misturar bem. E se ainda assim ficar nos gruminhos de leite em pó, você pode bater no liquidificador. Eu vou despejar o nosso iogurte em uma garrafa de vidro. E vou embrulhar em um pano de prato pra que ele mantenha bem aquecido. E vou levar a um lugar bem quentinho pra ele ficar aquecido e vai ficar por volta de umas 4 horas descansando. Enquanto isso, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho pra você ficar antenado de todas as novidades. E já aproveita e deixa o seu gostei aqui se você já está gostando desse vídeo. Bom, agora depois desse tempinho de espera, vamos levar a geladeira e deixar por mais 3 horas. O legal dessa receita é fazer de um dia para o outro. Porque aí no outro dia você acorda e já pode servir no café da manhã e aproveitar. Espero que tenham gostado dessa receita. Um super beijo no coração e te vejo logo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!